Bom dia, bom dia, agora o rei do alho, caminhão do alho conhecido, vai deixar mensagem para o dia das mães e o dia dos namorados também. Ô, bom dia pessoal, dia dos namorados, eu torcer uma namorada, mas Jesus vai mandar a namorada pra mim. Desejo tudo de bom pra todos, dia dos pais, né? Pra todos os dias dos pais, todas as mães também, né? Desejo tudo de bom pra todas as mães, dia das mães, né? E dia dos pais também, dia das mães, dia dos pais, desejo tudo de bom. E o dia dos namorados agora, né? E o dia dos namorados também, que Deus abençoe todos os dias das mães, todos os dias dos pais, dia dos namorados, abençoe todos vocês. Papai é o rei, mamãe é a rainha, não sei entender qual é o melhor dos dois. Bença papai, bença papai, Deus abençoe meu filho também. Bença mamãe, bença mamãe, Deus abençoe meu filho também. Esta mãezinha amada, mãezinha do meu coração. Esta mãezinha amada, mãezinha do meu coração. Papai é o rei, mamãe é a rainha, não sei entender qual é o melhor dos dois. Papai é o rei, mamãe é a rainha, não sei entender qual é o melhor dos dois. Bença mamãe, bença mamãe, Deus abençoe meu filho também. Este paizinho amado, paizinho do meu coração. Esta mãezinha amada, mãezinha do meu coração. Essa mensagem aí é pro dia das mães, que Deus abençoe todas as mamães. Eu admiro muito todas as mamães, porque as mulheres guerreiras, as mulheres inteligentes, as mulheres que criam muito seus filhos, amam seus filhos. É uma mãe que sabe amar os filhos, sabe educar. Hoje você só tem uma mãe e um paizinho. Por quê? Porque você tem mãe e tem pai. Porque se você não tivesse pai e nem mãe, você não tinha nem mãe e nem pai, não. E deixa que Deus abençoe o dia das mães, abençoe o dia dos pais e abençoe o dia dos namorados. Eu vou sem uma namorada, mas Jesus vai mandar uma namorada pra mim. Vem a minha filha, que eu tô, quero arrumar uma namorada pra mim. Pega o van na bar e vem. Pega o van na bar e vem.